Vá pessoal, não se diz daí. Viram? Este é o vlog ninja. O António não sabe que estou a fazer este vlog. Quem é que ainda tem dúvidas? Ou quem é que acha que tem dúvidas? O António depois comenta-se a abrir um papo. Vá. Vou voltar. Eu poderia abrir uma ação para ti. Vá. Olá. Como vocês estão? Voltei agora, tipo, bem a meia hora. Cheguei a casa. São dez para as dez. E para onde foi um dia cheíssimo. Gostaram da introdução que Miranda fez. Roubou-me a minha máquina a meio da aula de Sonoplastia. Portanto, é que ele filmou ou não. Roubou-me a câmera a meio da aula e começou a falar o vlog ninja, não é? Mas sim, tivemos a fazer casting às bailarinas para a curta. E agora, essas próximas semanas vão ser cheíssimas. Eu gosto de estar assim, tipo, cheíssimo e nem sei o que. Mas, Jesus Christ, eu também cheio até aos cabelos. Mas assim, assim é que é. Eu não gosto de estar, tipo, sem fazer nada. Assim, para ir a vaguear. Gosto de estar mesmo, tipo, bem-sens para fazer assim de uma útil e produtivo. Acima de tudo produtivo. Portanto, sim, tenho... Foi um dia muito cheio. Estou agora em casa. Eu vou editar os vlogs. E preciso de descansar agora este bocadinho. Porque amanhã vou estudar. Se estiver aberto o... Porque amanhã é feriado. Se estiver aberto o coisa, tenho que ir comprar o passe. Que já é dia um amanhã. E pronto. E vim a dormir no comboio, obviamente. Vim Red Bull e mesmo assim vim a dormir no comboio. Gostam deste stamina aqui atrás? É porque o tempo não davam para secar a roupa, a toalha. Neste caso, é a toalha. Portanto, amanhã vou banho aqui. Caso daqui é para secar mais depressa. E eu estou orgulhosíssimo de mim. Ah, foda-se fiz caca. Eu vou dizer que estou orgulhosíssimo de que vais fazer caca. Mas depois dá para tirar. Não gravei o vídeo no sentido certo. Não vai mal. Eu estou a exportar o vlog. E são 10.11. E vou depois daqui a começar a publicar... Daqui a bocadinho vou começar a publicar os vlogs. Os dois vlogs que estão em atraso, não é? E depois... Não sei se vejo The Walking Dead ou não. Porque eu deixei de gravar. Porque eu não o vi ontem. Ontem, sim. Porque... Porque... Tive o futebol. Rapaz, estou meio cansado, porra. Olha a Miranda. Meu Deus. Então e a vossa vida, como é que vai? Vocês estão bem? Vocês vão... Hum? 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 Vocês não são muito faladores, eu sei. Vocês não gostam muito de falar. Querem ver aquilo que eu tenho na mão? Não. Na mão esquerda. Que é a câmera. Que nós vamos usar para filmar a curta-metragem. Da baileira. Que é... Não sei. Eu tenho aqui em casa que é a Dana 13. Que é o que eu costumo usar. Que é 550D. Que já é boa filha de falar HD. Mas eu tenho aqui na mão. Que a mesma qualidade de filmagens é exatamente a mesma. Que a 550D. Só que tem um pouco mais opções. E este objetivo é que está aqui na máquina. Eu abro até a 2.8. Deste boiado. 2.8. E pronto. Aqui tenho nas minhas mãos. A Canon 7D. É dominando a máquina. E ele... Eu trouxe cá para casa. Que é para estudar os menus. Que tem algumas diferenças. Tipo tem este ecrã aqui. Que não tem a 550D. E depois tem aqui estes menus. Mas... Mas... De modo geral é tudo muito igual. Mas... Se já tem algumas diferenças. Já estou tipo habituado ao sistema da máquina. E vejam esta objetiva. Espera. Vou... Vem fazer o zoom. No máximo. Vocês... Pronto. Desmigar sim com este também. Ok. É uma... É uma grande... É pá. É uma objetiva porraríssima mesmo. É... É porraríssima esta objetiva. É mesmo... É mesmo... Pá. Não dá para ver agora mas... Depois com esta câmera vocês não conseguem ver a qualidade mas pronto. Eu também não quero estar a filmar com esta mas... Mas pronto. E como esta câmera é um bocadinho mais pesada. Quer dizer é muito mais pesada que a 550D. Consegui fazer planos muito estáveis com isto. Já com a 550D consigo fazer planos muito estáveis com isto. Já com a 550D consigo fazer planos estáveis. Estão com esta coisa. É smooth e snude. Portanto isto... Isto para vocês... Isto para pessoas que gostam de filmar e tirar fotografias. O que eu tenho aqui na mão é tipo... My precious. Estou aqui deliciado com isto. Estou aqui a... Bem pessoas... Eu vou dormir. Até logo amanhã. Beijinhos e braços. Amanhã tem que estar. Até logo amanhã. Beijinhos e braços. E adeus.